Vem aqui. Mamã? Ah, mamã. Bom, bom, bom. O que é que é que é que é? Arr! 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 Come on this up! Come on! Arr! 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 Afi! Arr! 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 Asso, 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 asso 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 Asso, asso Asso Asso, asso, asso Ito nao, ito nao Ito nao I want balis nao Balis nao Ogane jio na, jio na, jio na Mama Asso Ei Asso 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 Asso